Hoje o nosso convidado especial já está aqui, você viu, é o Padre Pio, a gente prometeu e hoje, dia de cura e libertação, o Padre Pio vem interceder para que a gente seja ainda mais amigo do nosso anjo da guarda, nós vamos passar os seis conselhos, as seis dicas que o Padre Pio nos dá para que você entre em comunhão mais profunda com o teu anjo da guarda, são essas seis dicas que vão ficar anotadas no seu caderno de formação, que você vai aprender e eu sei que já está tendo muita experiência sua com o anjo da guarda, olha aí o Padre Pio junto com a vela de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, ele está aí para poder nos iluminar, para poder nos interceder por nós, vamos rezar o nosso Ângelos então, entregando o nosso coração à Virgem Maria e ao nosso anjo da guarda, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém E o Verbo Divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos, infundi, Senhor, nós os pedimos em nossas almas a vossa graça Para que conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Cheguemos pelos méritos de sua paixão e morte de cruz A glória da sua ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, os séculos, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, os séculos, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, os séculos, amém Ouve, Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Portanto, amarás o Senhor teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma e com todas as tuas forças Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confio a piedade divina Hoje sempre me rege, me guarda, governa, guia e ilumina, amém Pelas santas almas do purgatório, dá-lhe Senhor o repouso eterno E brigue para elas a vossa luz Descanse em paz Amém Vamos invocar o nosso anjo da guarda Vamos rezar a ele Clamar a presença dele Alguém me olha com olhos puros Alguém me fala, palavra, amiga Tenha uma nova visão Nós vamos pedir ajuda ao nosso anjo da guarda e rezar Já se coloque em atitude de oração Clamando a graça dessa intimidade com teu anjo da guarda Ele está ao teu lado E ele quer falar ao teu coração Alguém me olha com olhos puros Alguém me fala, palavra, amiga Alguém me olha com olhos puros Alguém me fala, palavra, amiga Tenho uma nova visão Tenho uma nova visão Tenho um novo pensar Pois este olhar me instrui Este falar me ensina Alguém me olha com olhos puros Alguém me fala, palavra, amiga Alguém me fala, palavra, amiga Alguém me olha com olhos puros Alguém me fala, palavra, amiga Tenho uma nova visão Tenho uma nova visão Tenho um novo pensar Pois este olhar me instrui Este falar me ensina Vai rezando e reclamando a ajuda do seu anjo da guarda Vai pedindo intimidade Vai pedindo uma experiência mais forte com teu anjo da guarda O anjo da guarda quer te ajudar a entrar em comunhão com Deus O anjo da guarda quer te defender Meu anjo da guarda, meu defensor, ele quer nos ajudar E quer ter com você uma profunda e uma grande intimidade Quer ter uma profunda e uma grande amizade com você Não perde a oportunidade dessa série Esse é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos, diz o Salmo Esse é o dia que o Senhor preparou para você ter essa intimidade com o anjo da guarda Tenho a nova visão Canta com a nossa irmã Tenho um novo pensar Porque ele me ajuda a amar Vem anjo da guarda E me ajuda nessa intimidade Tenho uma nova visão Tenho um novo pensar Pois este olhar me instrui Este falar me ensina Auma 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 Vem, unidos ao nosso anjo da guarda, as nossas irmãs também ajudam a gente a rezar. É tão bom a gente começar a nossa live em oração, cantando e clamando a graça do Senhor. Recebe esse momento de formação, recebe esse momento onde o próprio Padre Pio vai nos enzinar, onde o próprio Padre Pio vai nos ajudar. Então você já recebe esse momento de formação dessa carta que o Padre Pio escreveu para sua filha espiritual Anitta, com conselhos especiais, hoje nós vamos meditar cada um dos seis conselhos que o Padre Pio disse para sua filha espiritual Anitta na sua carta sobre o anjo da guarda. Vamos pegar aqui o primeiro deles. Mantém sempre o teu anjo diante dos olhos da tua alma. É a certeza de que o anjo está diante de nós. Ele é um amigo que não nos separa, mas a gente pode se esquecer dele. O nosso anjo da guarda não se esquece jamais de nós. Mas a gente às vezes pode esquecer dele e passar talvez um dia inteiro sem lembrar do nosso anjo da guarda. Ou talvez rezar só quando acorda, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador e na hora de dormir. Mas esquece que ao longo do dia, em todos os momentos, eu estou dormindo, eu estou doente, eu estou trabalhando, eu estou no ônibus, eu estou em casa, eu estou fazendo qualquer coisa, o meu anjo da guarda está ao meu lado. Então a primeira dica, o primeiro conselho do Padre Pio, anota aí. Manter sempre o teu anjo diante dos olhos de tua alma. Esse conselho é o que abre a porta para todos os outros. Esse é o principal conselho da intimidade com o anjo da guarda. É nós nos lembrarmos dele constantemente. O meu anjo está ao meu lado. Eu lembrar dele ao longo do dia. E como eu lembro do meu anjo da guarda. A igreja sempre nos ensina breves orações que são como flechas de amor, como flechas de oração, que a igreja chama de ejaculatórias. São pequenas frases que são oração em que nós nos lembramos ao longo do dia. Frases como, santo anjo, me ajuda. Santo anjo, lembra-te de mim. Santo anjo, me inspirai-me. Santo anjo, fica comigo e me ajuda. A gente faz dessas breves orações, palavras que a gente repete. A gente pode até pegar o nosso terço e fazer em dez vezes, rezar dez vezes essa oração. Santo anjo, ajudai-me. Santo anjo, ajudai-me. Eu estou saindo, por exemplo, acabei de tomar banho. Estou lá me vestindo. Santo anjo, me acompanha. Santo anjo, me inspira. Eu estou lá, acabando de tomar café, vou sair de casa, vou resolver alguma coisa. Santo anjo, que a tua graça me ajude neste dia. Santo anjo. E a gente vai se lembrando dele. Essa é a primeira dica e a mais importante para a gente ter intimidade com o nosso anjo da guarda. Anotou a primeira? Vamos para a segunda. Recorda-te com frequência da presença desse anjo. Primeiro, a gente dirige a ele os olhos da alma. Então, a gente lança já colatórias. A segunda é para a gente recordar da presença dele. Como? A gente lembrar que a gente tem um anjo para nós mesmos. Nós lembramos. Mas eu tenho um anjo ao meu lado. Eu tenho um amigo que está comigo. Ao longo do dia, lembrar com frases internas. Lembrar com o que a gente chama de meditação. A meditação é a gente saber que aquilo que a igreja nos ensina é de fato verdade. Que eu tenho um anjo. Nosso Senhor disse que aquelas criancinhas tinham sempre os seus anjos que estavam sempre na presença de Deus no céu. Lá no livro do Êxodo 23, 20 fala, enviarei um anjo à tua frente para que ele prepare o teu caminho. Então, a gente lança no primeiro momento as nossas ejaculatórias a Deus e depois a gente se lembra dele. É o fruto dessa vivência de intimidade. Dessa vivência de amor. Como uma pessoa que ama, manda uma mensagem com um coraçãozinho, manda uma mensagem com a frase eu te amo, manda um jarro de flores, manda um coraçãozinho em forma de chocolate, manda um bilhetinho, um cartão, tudo isso são formas e espera a resposta. Assim, a gente manda as orações do anjo e espera essas respostas que vêm ao nosso coração numa certeza de que o anjo está comigo. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto. Agradece e nutre para sempre com ele uma boa companhia. Agradecer a Deus porque me deu um anjo da guarda. Eu agradeço o Senhor. Senhor, o Senhor me deu um anjo da guarda, eu te agradeço. Eu te louvo por esse meu amigo fiel. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor me deu esse anjo no início da minha vida para me acompanhar, para me ajudar, para me proteger e me guardar de todo mal. Eu agradeço a Deus e eu agradeço ao anjo da guarda por ele ter me ajudado a cada dia, por ele estar me protegendo, viu, santo anjo? Estou te agradecendo também, você agradece ao seu anjo da guarda aí por ele estar ao teu lado. Então, o terceiro ponto é a gratidão. Escreve aí no chat a palavra gratidão, marca isso aí. Depois eu vou colocar esses seis pontos lá no comentário, vou fixar depois que a live acabar. Se você quiser voltar para anotar os pontos bem direitinho, vai estar lá no comentário fixado, nessa nossa live sobre o anjo da guarda. Quarto ponto. Abre-te e confia a ele os teus sofrimentos. É mesmo, irmão? Isso. Você vai confiar a ele os seus sofrimentos. Quando alguém te desprezou, quando você fracassou numa coisa que você queria, quando você teve uma queda e acabou caindo em algum pecado e aquela dor no teu coração está te levando ao arrependimento, mas você está sofrendo. Confia nele. Confia quando alguém que você amava traiu a sua confiança. Confia quando você estiver enfermo. Santo anjo, eu estou doente. Me ajuda aqui, santo anjo. Alcança logo a graça do meu restabelecimento, da minha cura. Coloca quando você estiver com saudade de alguém que está distante ou de alguém que já partiu para a eternidade. Coloca e confia a ele os teus sofrimentos que ele sabe ser um consolador. Ele olha com olhos puros. Ele me fala uma palavra, amiga, a gente rezou isso. A gente cantou com as nossas irmãs. Então é muito importante a gente confiar para ele os nossos sofrimentos. Mas tem mais, espera aí. O quinto ponto, toma sempre cuidado para não ofenderes a pureza do seu olhar. Toma conhecimento e fixa bem essa verdade na tua alma. Ele é muito delicado e muito sensível. A gente já falou de Santa Gema, que ele ficava zangado quando ela estava lá querendo aquele monte de joias e tudo. A gente falou sobre a irmã Maria Antônia, não é? Quando o santo anjo ficava zangado quando ela não queria fazer atos de caridade. O nosso anjo da guarda fica zangado quando a gente faz algum pecado que desagrada o coração de Jesus. Então esse é o quinto ponto para você anotar, para a gente tomar cuidado para não ofender a pureza do olhar do nosso anjo da guarda, que está sempre ao nosso lado. E o último é dirigir a ele em momentos de suprema angústia e vai experimentar os seus benéficos efeitos. Nos momentos de desespero é para isso que o anjo também está ao nosso lado, para nos alcançar livramentos. Então quando a gente está no momento de angústia, a gente já contou alguns testemunhos aqui, eu me lembro sempre de um testemunho de uma mulher, aliás de duas mulheres, uma delas em dois testemunhos de uma situação de assalto. Um delas, uma mulher estava no ponto de ônibus e tinham quatro pessoas e veio um homem com uma arma para poder assaltar quem estava no ponto de ônibus. Ele assaltou, ela viu que ele chegou do lado da pessoa que estava aqui ao lado dela e assaltou aquela e ela rezou, santo anjo, me protege. E aquele homem passou por ela como se ela estivesse invisível e assaltou as outras duas pessoas, mas ela, não aconteceu nada. E outra vez, uma mulher que desceu lá numa estação de metrô em São Paulo, estava só ela, já estava num horário muito tarde, estava só ela e a irmã dela, elas andaram pelo metrô e não tinha mais ninguém, de repente veio dois homens, um se colocou subindo na escada rolante na frente e o outro vinha atrás dela para subir na escada rolante, ela não viu mais ninguém. De repente, ela rezou ao anjo da guarda, pediu ajuda a ele, de repente apareceu um homem bem forte e falou com elas, não tenha medo, eu protejo vocês. E aí foi ao lado delas, na escada rolante, subiu lá e aqueles homens que estavam lá mal encarados, não fizeram nada e de repente, aquele homem se afastou e sumiu, quando elas saíram na rua e elas viram que tinha sido uma intervenção extraordinária. Então, nos momentos de suprema angústia, quando está para acontecer um acidente, quando está para acontecer um assalto, quando está para acontecer uma situação crítica, chama o seu anjo que ele tem autoridade e poder para fazer esse ato de proteção e de livramento. Anotou os seis pontos? Então, esses seis pontos vão estar, se você não anotou, não se preocupa, vão estar lá no comentário, no final da nossa live, basta acabar a live e você volta e anota com calma todos esses pontos lá e assim você vai crescer nessa intimidade. Esses são os conselhos que o Padre Pio deu para a gente, são conselhos de um pai espiritual para os seus filhos, são conselhos de alguém que tinha uma profunda intimidade com o anjo da guarda. Lembrando que o Padre Pio disse, quando a gente quiser alguma tarefa, a gente pode sempre pedir ao nosso anjo da guarda para que vá lá no Padre Pio, para que o Padre Pio, ao tendo esse pedido, ele é o nosso pai espiritual, disse que ia ficar lá na porta do céu, aguardando até o último filho espiritual chegar, eu e você. Então, a gente vai cumprir essa missão, pedir ao nosso anjo da guarda, nesse momento, para ir lá no Padre Pio e dizer, Padre Pio, o pelotão da Pompeia está precisando de crescer na intimidade, com o anjo da guarda, ajuda cada um de nós a crescermos nessa intimidade. Essa nossa formação de hoje é importantíssima para você ter essa experiência profunda com o nosso anjo da guarda.